Música Quando ouço o seu silêncio Desculpa o meu voz Bater Apesar do meu jeito Te quero Sem Eu, não sabe o que foi Mas agora já é a hora Até que o chão vai embora E sobe lá fora Queima que tem em tudo De vontade de te abraçar Se chove lá fora Queima que tem em tudo De vontade de te abraçar Amor Quando sabe Fica mais sem esperar Por alguém que não vai chegar Ah, por alguém Por alguém Que não vai chegar Queima que tem em tudo